Fala pessoal beleza? Uma dica aqui pra vocês que gostam de transformadores toroidais também gosto esse aqui é o transformador de núcleo IE tá ele tem um pouquinho pesadinho ele tem uma característica diferente do toroidal, toroidal é bem melhor porque você tem um aproveitamento do campo magnético melhor por esse toroidal né tem perdas menores com isso você consegue reduzir o número de cabos de volta de fio né e também a corrente dele é um proporcionalmente ao tamanho dele é melhor do que o transformador de núcleo IE se bem que eu prefiro mais esse transformador para amplificadores por alguns detalhes que eu vou falar aqui agora primeiro é o tipo da proteção que ele tem né ele tem uma carcaça metálica que protege os enrolamentos e tem uma coeficiente de fusão de temperatura maior do que o toroidal ok então a durabilidade desse transformador é maior ele é mais fácil de bobinar porque você faz o combinamento depois faz a montagem não requer o maquinário específico e também ele tem uma uma vantagem de você ter uma baixa perda de campo magnético nele ok porque ele propaga o campo magnético dele ao redor mas essa carcaça aqui e mais a carcaça que a gente utiliza reduz bastante a propagação do campo magnético do transformador ok mas o transformador toroidal é cada vez mais utilizado devido também ao seu peso é bem mais leve do que o transformador de núcleo IE e aqueles que têm um transformador toroidal eu indico colocar sempre essa cinta magnética tá que eu chamo para bloquear o campo magnético que vai nos amplificadores tá eu utilizo essa fita aqui tá eu ia utilizar de cobre só que o valor no preço que custa não 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 justifica né embora o alumínio que ele já venha também com adesivo é uma fita adesiva de alumínio onde eu dou em torno mais ou menos de três a quatro voltas ao redor do transformador e também aproveito e coloco a blindagem dele né a blindagem ligada ao terra vou mostrar aqui pra vocês essa blindagem aqui é ligada ao terra ok então isso aqui evita bastante a propagação do campo magnético e a influência do campo magnético também nos amplificadores lembrando que esses transformadores aqui gente eu eu que enrolo eles tá faço na mão mesmo é muito trabalho eu não tenho uma ferramenta específica também eu não não trabalho enrolando o transformador né para justificar a compra de uma máquina dessa natureza então deixa eu explicar para vocês eu faço a mesma bobinamento desse transformador como eu faço de cá bobina dupla no primário ok pra você ter uma um aproveitamento melhor do espaço não ficou um bobinamento melhor né e também a parte de efeito pelicular aumenta o efeito para poder você ter um aproveitamento de corrente melhor então esses transformadores aqui com certeza tem uma eficiência frequência maior do que os transformadores toróide convencional eu já fiz a prova dele reduz o aquecimento também do do toroide mas é isso que eu falei né ele não tem proteção você vê que a bobina fica exposta então necessário você botar um anteparo aqui de borracha né o isolante em cima e também evitar fixar o parafuso né nos dois pontos porque se você colocar ele fixado aqui em cima na carcaça do amplificador ele forma um uma espira né fechar um curto-circuito isso aí prejudica o transformador né você vai queimar o transformador outra dica sobre fonte de alimentação porque que eu uso não é e também mostrar pra vocês aqui as fontes que vão ficar em linha aqui na pwt todas as fontes vão sair de linha vão ficar somente essas que eu tô passando tom essa aqui é f sr 15 tá uma fonte corrente dupla simétrica com atenção menor regulada aqui usei 78 15 79 15 respectivamente a corrente máxima que eu posso tirar aqui é de um pé mas eu recomendo os 800 miliamperes até segurança os transformadores que nós estamos produzindo a gente já tá saindo no padrão para você ligar aqui tá que aqui esses nas extremidades você tem para você ligar fonte maior e maior corrente maior tensão esses dois pontos subsequente aqui é para atenção menor de menor corrente tipo 15 0 15 e no meio você tem um gnd que é comum aos dois enrolamentos ok como aqui eu tenho aqui o fio os dois vermelhos e vão na extremidade o preto vai no meio e os dois azuis no intervalo aí de um com o outro ok utiliza de outro para 10 amperes esse aqui não é o que não é o de 6 é o de 10 tá gente mostrar pra vocês é o 10 amperes ok utiliza uma filtragem para fonte menor esse aqui eu estou de descarga dos capacitores ele está ligado entre positivo e negativo não com gnd trabalha flutuando tem os dois capacitores internos ali e mais aqueles diodos ali que da fonte menor os reguladores e a filtragem na saída indicador de tensão de maior maior tensão né tanto positivo como negativo e aqui tem um barramento para você fazer interligação onde facilita a retirada da fonte para manutenção e ligar os amplificadores essa placa aqui dá para dois amplificadores pwt sh e dá para você ligar também dois amplifica dois dois não quatro amplificadores classique 20 o que eu tenho a fonte dele separada mas é um produto só para o que o a fonte porque o e essa fonte aqui ela serve para as versões que estão vindo aí do axis 200 e 300 ok quem quiser sofisticação quiser melhorar filtragem melhorar a qualidade da energia dos amplificadores eu recomendo também uma fonte regulada e eu digo porque que é bom você ter uma fonte regulada dessa aqui principalmente no brasil tá eu estou embarcando uma fonte dessa aí terminando essa agonia toda lá para portugal vou mandar uma fonte dessa e o que vai acontecer é o seguinte eu vou produzir essa fonte aqui essa aqui é a fr11 eu vou produzir essa fonte aqui em placa já industrializada porque teve uma boa saída dessas fontes ela tem dupla filtragem dupla retificadoras ligadas em paralelo pode ser colocada também uma maior se vocês quiserem a depender da corrente que seja exigida dessa fonte então o que acontece essa fonte tem aqui as proteções de entrada tá inclusive de proteção tem os indutores e faz a correção do fator de potência e outras coisinhas mais aí dois capacitores de 22 mil por 63 passa por etapa aqui de estabilização onde você pode colocar a atenção aqui mais ou menos 10 por cento tá de acordo com a atenção que você escolheu na saída você faz aqui uma um ajuste fino né porque essa fonte é que ela não vai de zero a 50 volts não você vai escolher qual é a faixa de de tensão na saída né de acordo com seu transformador e como é que se diz isso vai fazer a parte de regulagem da fonte aqui nesses dois trimpol semiciclo positivo e negativo tem também uma fonte auxiliarzinha pequena essa aqui onde 300 miliamperes ok e não digo para vocês não utilizarem uma corrente maior do que essa porque os transistores aquecem muito da gente mesmo o dissipador ele dá uma queda de tensão de acordo com a atenção tipo pode ser de 50 volts o mata ele cai aqui para 15 volts tá então não é recomendado que você coloca uma corrente alta nesses reguladores aqui tá são transistores inclusive não são não nem reguladores informando isso aí bom vou explicar porque que essas fontes têm um diferencial tanto a fonte fe11a e a fe25 que vão ficar em linha de produção utiliza os indutores especialmente calculados para que você tenha é o bloqueio de determinadas interferências da rede elétrica tá então a gente sabe que aqui no brasil decorre muito problema de rede elétrica e flutuação de rede perda de perda de 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 neutro perda de fase então isso tudo implica na condição da de funcionamento do amplificador então como a gente tem que analisar o amplificador como um equipamento já para uso né ou seja fonte de alimentação transformador e o amplificador propriamente dito a gente tem que tratar também todos os pontos de uma forma que você possa ter uma redução de gastos tá para não ter que investir muito aí em capacitores que tem gente que bota uma tonelada de capacitor pensando que vai dar jeito e na verdade você tá querendo um problema maior ainda que é forçar o transformador tá gente então todo transformador que você tem um excesso de filtragem aqui que embora não não venha a dar nenhum tipo de contribuição né a não ser gastar dinheiro e danificar os transformadores existe um limite para filtragem e porque normalmente você não vai conseguir ter um zero de ripple na saída por isso que os amplificadores têm rejeição a ripple e isso é um dos motivos que você deve escolher um bom amplificador né de preferência pwt não vou mentir pra vocês que a gente tem todos esses cuidados para que vocês obtenham o melhor êxito possível então gente vai recapitular aqui nós vamos mostrar pra vocês aqui o que te falou para transformadores toroidais quem quiser botar fita se eu não me engano vende na proese recomendo você dá aí umas três a quatro voltas ao redor tá gente nunca nesse sentido aqui fechando uma bobina sempre nesse sentido lá de fora tá o lado externo e você protege o campo magnético e também protege o contra problemas de impacto aí cuidar evitar botar parafuso fechando curto para não danificar o transformador e sempre colocar uma malha de terra ligado a parte das dessa dessa fita metálica ok você pode botar o fio se dobrado passa a primeira volta na segunda volta e deixe ele bem preso na fita para a gente falamos também das fontes que a gente vai ficar aqui de linha são três fontes praticamente três não quatro né que é o que é o que é uma fonte que vai tá aí para o amplificador que é o específica essa fonte aqui vai ser um tipo uma fonte universal quem quiser utilizar em todos os modelos da pwt pode seria um problema ela vai sair com capacitores de vinte e dois mil por sessenta e três vinte e dois mil por 50 dependendo da atenção que vocês escolham ok também não recomendo que vocês utilizem mais do que esses dois capacitores aqui mais do que o suficiente ok para os amplificadores da pwt pode ficar despreocupado ok e também vai ficar em linha a fe25 e fe11a ok a fe11a é uma fonte top de linha tá com os recursos mais inovadores aqui para fonte que eu estou implementando essa fonte aqui foi maturada durante algum tempo deixo aqui funcionando aqui todos os testes que estou fazendo com o amplificador estou fazendo com uma fonte dessa ela já vem no na carcaça metálica dela para que você tenha um melhor uma melhor durabilidade ainda e funcionamento da fonte que é só botar plug in play né botou e ligar todos os cuidados dos nossos indutores tipo a gente calcula aqui em quantos rs tem a bobina coloca aqui para gente não perder a noção e é instalado e nas nossas fontes tá bom gente essa dica que eu tô dando para vocês fiquem com um forte abraço aí aqueles que gostaram de um like que não gostou também dá o like aí para ajudar o canal e vamos que vamos pessoal valeu pessoal um abraço e até a próxima